Excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimo senhor prefeito doutor Luísa, senhoras e senhores, esse momento mais sublime da minha vida. 2016 foi grande, ano de decisões, de muito trabalho e dedicação. Ano que, por opção minha, desliguei-me da minha empresa para dedicação total à nossa cidade. E, em toda essa caminhada, tenho muita gratidão e quero deixar o agradecimento à Daniela, minha esposa, aos meus filhos Pedro e Davi, à minha irmã Andressa, ao meu irmão, que é muito mais do que irmão, é amigo, a ligação é muito mais do que o Bilical, Glaucio e Marais, aos meus pais Ailton e Marinho. minha família que sempre, sempre esteve comigo. Gostaria de agradecer aos amigos, a toda a equipe de campanha, aos entusiastas, agradecer a essa casa, agradecer a você e a Luísa. Tenho certeza da continuidade do seu trabalho e da sua dedicação. serei um vício de trabalho. Com o trabalho, defenderei e cuidarei e ajudarei a conduzir Macaé. Nos grandes desafios, nos momentos de dificuldade, com um único objetivo. O objetivo de dar orgulho a todos que vivem aqui. Uma Macaé atrativa, para gerar cada vez mais oportunidades para quem vive aqui. A Luísa, eu estarei sempre ao seu lado. Você é nosso líder político. Você é o meu líder político. Seria o vice para trabalhar, como sempre falamos disso. E nessa trajetória, gostaria que Deus iluminasse você, iluminasse a mim, iluminasse a nossos vereadores, iluminasse a todos nós. Por fim, desejo um feliz 2017. Mas não só 2017. 2017, 2018, 19 e 20. Pois será o tempo desse mandato. Obrigado. Obrigado.